Olá amigos do Billy e do Bonsai Dicas, hora de cuidar do nosso bonsaizinho de supermercado com custo baixo, o nosso querido bonsaizinho de romã. Ai, que sono Billy, meu Deus, o que foi? Vem cá, vem dar oi pessoal, vem. Isso, cheiro ao bonsaizinho, só não come ele, porque você já derrubou uma florzinha, porque tinha um romanzinho aqui inclusive, viu? Charopinho, coisas que ele faz no bastidor. Olha tu, o que a gente vai fazer hoje aqui pessoal? Dar um trato no nosso querido bonsaizinho de romã. Para quem não lembra, a gente está dando um movimento nele, sem comer Billy, o que é isso? Com uma tática técnica muito simples, literalmente, a gente tem um arco de arame dando uma volta e, através de barbante, a gente dá um movimento. Como vocês podem ver, ele já cresceu bastantinho desde a última vez que a gente colocou, que estava por aqui, e já está dando a volta. Então, o que eu vou tentar fazer hoje aqui, vamos ver se já dá, é a gente fazer o S, para que ele fique, literalmente, um S, bem bonitinho. Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é soltar esses barbantes com uma linda e velha tesoura, para a gente ver quanto que ele já arcou nesses três meses que vocês se passaram. Geralmente, pessoal, vai arcar mais de agora para frente com a primavera, né? Com o calor, o bichinho tende a crescer mais. Ai, dificuldade. Olha, mas arcou bem, olha só. Sem o barbante, ele já está com um movimentinho. Legal, né? Agora, aqui em cima, provavelmente, nem tanto, né? Porque a gente não quis esforçar muito na época. E eu também vou cuidar para não cortar os galhinhos. Uma coisa também que a gente vai fazer hoje, né? Aproveitar e ver que galhos a gente vai cortar deste romano. Porque, sim, começa a ter galho demais, não está vendo? Então, tufão. E a gente quer começar a escolher quais vão crescer. Vamos, tesourinha. Faça o seu trabalho. Isto. Muito bem. Opa, sem cortar o galho. Ahá. Mais uma. Pronto. É, para o lado de aqui em cima, já o arco não foi tão grande. Vamos ter mais trabalho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar isto aqui. Jói. Está bem firme. Pode desligar a câmera para tirar, para não quebrar o nosso querido romanzinho. Já volto com vocês. Prontinho. Arco retirado. E vocês devem estar se perguntando, olhando. Rovanir. Como está tão verde, bonito o chão. Parece que é grama. Musgo, gente. Para quem não viu a gente colocando musgo nos nossos queridos bonsais para ficar bonitinho. Vou deixar o link na descrição. Até tem o cardzinho aqui em cima. Clica ali depois e olha depois. Não foge desse vídeo. Vê depois, tá? Mas sim, é uma técnica muito legal. E pegou bem, ó. Deste lado pegou bonito. Está bem verdinho. Este capimzinho vai embora. Este também. Agora, a gente vai dar uma escolhida nos galhinhos que tem que ficar. Porque está vendo? Alguns secam. Está vendo que está meio sequinho? Isto aqui a gente vai cortar fora. Para isso, eu acho que como esses galhos são tão, tão picoruxos, eu vou tirar inclusive com uma tesourinha mesmo. Prontinho. Hello, Orvid. Este aqui também. Está muito seco. É, mas é um lado que eu gostaria que crescesse. Vamos ver. Acho que eu vou deixar ele por ali, por enquanto. Caso do Romã, gente. Ele cresce galho adoidado. E não precisa pensar muito agora quais você vai deixar para ser galhos laterais. O que a gente quer primeiro é que tenha um caule, um tronco central bem arcado e bonito. Então, basicamente, vamos ver o que tem de galhos secos. Está vendo esses galhinhos secos aqui que eu vou tirar. Vou fazer uma limpinha e já volto com vocês. E você também está se perguntando por que secou tanto galho, Rouvanier? Simples, gente. Romã seca os galhos no inverno, tá? Então, por mais que você estava na janela aqui, pegando um solzinho, seca os galhos, tá? Não caiu todas as folhas. Ele, inclusive, já deu florzinhas e o inverno ainda não acabou. Estamos quase na primavera, mas não chegamos lá. Mas, ele secou alguns galhos, sim. E eu tiro para ficar mais limpinho, para pegar mais um arzinho, para ficar mais arejado a planta, tirar o excesso. Uma vantagem de quem quer criar o seu primeiro bonsai como Romã, para quem comprou ele no supermercado, como a gente fez aqui. É bem fácil cuidar Romã, gente. Olha só. No pleno inverno ele nem morreu. E olha que eu morro no sul que faz frio, viu? Segundo ponto. Tá vendo quantas ferramentas de bonsai eu estou utilizando? Nenhuma, né? Porque isso aqui mesmo pode ser substituído por madeira. A forma de arcar com arame, hoje a gente vai substituir por cinta plástica. Pairap, enforca gap, outros nomes aleatórios que as pessoas dão para cinta plástica. Mas qualquer coisa que você tenha para amarrar, para dar um movimento, é bem fácil de conseguir. Esse galho que está sobrando, está muito por dentro aqui. Vamos tirar. E é isso, olha. Em termos de limpeza, só para deixar ele mais vistoso e bonitinho. Aqui em cima eu preciso só ver qual é o galho que é o ápice. Esse ali, então vamos tirar esse aqui, porque eu quero que cresça. Ah, não vou tirar não, porque tem uma flor. Não, não vou tirar. A coisa mais linda são as flores de Romã. Bem laranjinhas, bem bonitinhas, não vou tirar. Oi, bolinha. Dá oi, pessoal. Oi, bolinha. Oi, querido. Vamos agora botar isto de volta, mais aberto, para dar um movimento maior e buscar cintas plásticas para amarrar este bichinho. E como bolinha está aqui curioso vendo a cinta plástica, gente, é como eu disse, bonsaizinho de Romã, você faz em casa, sem gastar muito dinheiro, sem gastar nada. Eu estou usando a cinta plástica porque eu tenho um saco sobrando e estou sem barbante. Eu ia fazer com barbante, não achei, acabou, tenho que comprar mais. Gastei todo o meu barbante na última armação que eu fiz de bonsai, então preciso de mais barbante. Então, gente, qualquer coisa que você pegar para amarrar, qual que é a ideia? A gente vai amarrar ele para cá, para continuar dando um movimento neste galho para lá. Aí a gente, do lado de cá, puxa para lá também e ali em cima a gente vai fazer um S. Facilzinho, ó, com S. Usar a cinta plástica tem a sua vantagem, assim como o seu joinha, porque quando você deixa o seu joinha, o YouTube sabe que você está gostando deste vídeo e recomenda mais vídeos como este para você e recomenda para amigos como você este vídeo também. Qual que é a vantagem da cinta? Ela é móvel, né? Então, eu achei que eu ia conseguir fazer o S já nesta vez. Não deu, gente. Está muito pequenininho ainda, não cresceu muito de inverno não. Mais uns meses, agora na primavera turbinada ele vai. Porque eu pretendia colocar esta cinta do lado de cá. Não deu, é muito fininho. Então, qual que é a vantagem da cinta? Aqui, vocês estão vendo que eu não quis apertar demais porque eu apertei bem para cá. Eu forcei bem o caule, que é o primeiro movimento que eu quero dar bem, bem, bem bonito. E este também é móvel. Conforme for crescendo, a gente vem aqui, ajusta e aperta e puxa mais para cá. E depois tira esta aqui e bota uma para o outro lado. Ops, aqui, para cá. Então, é uma boa vantagem utilizar a cinta plástica, porque daí eu só vim aqui e apertar. Se fosse o barbante, tinha que vir e colocar de novo. Mas, fora isso, é só questão de trabalho, gente. Só para facilitar. Prontinho, pessoal. Hoje é só o que temos aqui com o nosso querido bonsaizinho de Romão. Se essas dicas estão ajudando você a fazer o seu bonsai sem gastar nada, se está gostando, quer ajudar o canal, na descrição a gente deixa a nossa chave Pix, qualquer ajuda que você puder nos mandar, contribuir para trazer mais conteúdo como esse para mais pessoas aqui no YouTube. Grande abraço do Rova e vejo você na sequência aqui, no próximo vídeo aqui embaixo.